O meu Eevee tá evoluindo! Puta, hein? Grava, filho! Não, logo! Já liguei o gravador, mano! E aí, galera do vídeo do Criza! E aí, galera do vídeo do Criza, dá um dislike! Ele rouba o Pokémon no Poké. Galera, estamos em mais um episódio da série Pixelmon Arceus! Sim, galera! A série que vocês mais estão gostando aqui no canal, e a série que eu mais estou gostando de gravar, mano! Então, se você quer que eu amanhã mesmo lance um episódio novo, já deixa o seu like, que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos e episódios. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, eu tô postando três vídeos por dia, meio-dia, três horas da tarde, seis horas da noite, beleza? Porque quanto mais vocês deixarem o like e compartilharem o canal, mais eu vou estar fazendo. Então, bora bater 700 likes no vídeo de hoje, galera! Enfim, mano! Vamos lá, galera! Primeiramente, mano, o Criza tá aqui, eu não sei o que o Criza tá fazendo. Mas aqui também tinha outras pessoas, acho que eles estão caçando um Entei, que acabou de nascer, galera. Bom, é que aqui mostrou que tinha nascido um Entei, velho. E, bom, eu tava aqui em Extreme Hills, então provavelmente pode ser perto de mim. Ah, vocês viram no começo do vídeo, né, mano? Minha Eevee evoluiu, virou um Silvio, mano! Mano, muito fofinho! E esse time que eu tô agora é o time que eu quero ter, tá ligado? Eu acho que é o time ideal e o time perfeito para eu usar, mano. Então, sim, esse é o meu time perfeito. É o meu time ideal, mano. Cara, os doidos passaram por aqui, velho. Bom, eu queria muito falar com os doidos, velho, mas... É, sei lá. Pera, quem tá aqui? Tá o Khan. Tá o Khan, hein? Tá, 255. Opa, rapaziada, de boa? Bom dia, Criza. Bom dia. Aê! Foi? E aê? Foi. Foi nos outros também? Foi nos dois. Ah, beleza. Ah! Oh! Tô cheio do Silvio! Aham, lindinho, né? É, bonitinha. Legal, bacana. É legal. Ah, cara, mó fofinha, velho. Pô, eu mostrei pra vocês já o monstro, e sem contar que se liga. Vocês viram? Ah, todo mundo viu já, né, mano? É grande suspense. É suspense só pra quem tá mais, tipo... Pra quem tá vendo o vídeo. Mais pra quem tá vendo o vídeo do que pra gente. Mas... Tem o Muvrelino e a gente conseguiu prender ele na vila, né, mano? Isso vai ser bom pra todos. É verdade. E você falou o monstro, né? É, que monstro. Olha. Esse aqui é o monstro? Nossa. Ah! Ah! Pegou a fusão! É. Aê, fusão agora. Olha meu monstro aqui, então. Deixa eu ver. Ah! Esse daí eu vi, esse daí eu vi. Esse eu vi, esse eu vi. Alguém quer tentar batalhar contra ele? Ele me deu um abraço, você viu? Eu só não vou porque meu Pokémon leva 50 ainda. Esse aqui é o monstro do Kahn. Oh, meu amigo! Você pegou um Suicune pro Kahn? Não, já que vocês tão mostrando, cara... Mas ele era da equipe Rocket. Por que você pegou um Suicune pra ele? Ah, porque agora ele é nosso amigo, ele falou. Não, não. Cala a boca, vai, Chris. Vem cá, senhor. Ah, pera. Tá triste, manda eu calar a boca, não. Ah, mano. É muito chato, mano. Toda vez que você vem falar caça de amigo, velho. Tá, não vou mais falar isso. É, cara. O cara me roubou, mano. O cara... Foi mal, cara. Tá, mas eu nunca mais sei meu amigo, mano. Tá, foi mal. Tá, vocês tão mostrando Pokémon? Eu posso mostrar um que eu demorei, acho que umas 6 horas pra pegar, mano? Qual, qual? Fiquei 6 horas esperando esse pau. Mostra que eu te ajudei a pegar. Nossa, você vai gostar, você vai gostar. Vem cá. Aliás, como hoje não vai ter a Liga Pokémon, né? Vila da Master Ball. Uhum. O que vocês acham da gente fazer... Pegar um... Tem um dropper aqui em algum lugar? Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Ah, então. É, tem um dropper aqui. O que vocês acham de cada um colocar um item que represente ele, tá ligado? Uhum. E tipo... E depois a gente tirar uma batalha. Pode ser. Pode ser, óbvio. Tem... Tem uma bigorna aqui em algum lugar, não tem? Tem na casa do Breno. Ah, então. A bigorna tá na casa do Breno. É, então. Vamos cada um colocar um item, sei lá. Ou cada um coloca uma Pokébola, tá ligado? Tipo, diferente. Que nem eu posso colocar a Gratiball. É, pode ser. Eu vou botar a Pokébola repetidora. É, eu vou colocar a Ultra, mano. É, vamos fazer isso. Acho que é melhor aí, Neve. Vou colocar a Quick Bomb, então. Beleza. Vamos fazer sem aposta. Cadê a bigorna? Cadê a bigorna? Eu não sei, o Breno tinha uma bigorna por aqui. Tem uma na minha casa. Ah, vamos lá, então. Eu do Drunk, né? Vamos todo mundo na casa do Drunk, né? É, cara... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, casa do Drunk. Nossa, minha casa tá há um ano. Hum, tô estressão. Nossa, era... Não era a casa do Drunk? É, então. Não, não. Era, era. Era. Depois ele... Calma aí. Vamos lá. Escrevi a minha. E é, Drunk? Você vai entrar no mini-torneiozinho da gente? Vai ter mini-torneio? Óbvio. Aham. Vai tá online. Só chamar que Drunk tá on file. Ô, mas vocês querem deixar mais interessante, valendo um item aí que todo mundo... Todo mundo, tipo... Hum. Tem de importante? Pode ser... Mas eu não tenho nada de importante, velho. Eu tenho item, eu tenho, eu tenho, eu tenho um item. Chamada Esfera da Vida. Caraca, né? Calma, calma. Você tá insano, velho. Ah, beleza, beleza. Bora. Calma, calma. Qual é o meu Darkrai? 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 Qual é o que seu, então? Meu Kyurem. Não, 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 mas... Eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não, brincadeira. Os dois? O que você acha dos dois, então? Meu Deus. Se quiser, se for a fusão dos dois, a gente pode fechar uma corda aí, mano. Eu aposto o meu Darkrai sim com você. Ô, eu queria mostrar meu novo Pokémon pra vocês, galera. Eu já sei, ô... Ô, Inê. Ah. Ok. Bora fazer assim, então o vencedor, ele meio que dá uma tarefa pra cada um fazer tipo o que ele quer, vou dar um exemplo. Não, não, tem que escolher só um. É, pode ser, escolher só um. Tipo assim, eu ganhei, vou dar um exemplo, eu ganhei o torneio. Ela fala assim, ah, eu quero que o Krinzo me dê 64 Ultra Ball. Aí ele vai ter que me dar 64 Ultra Ball, tipo isso. O que você acha? Ah, pode ser legal. Não, pode ser legal. Não, é só foi um exemplo. É como se fosse o mestre mandou, tá ligado? Pode ser legal, isso é mais valioso. Eu ia falar pra ser tipo, cada um colocar 20 Ultra Ball e dane-se, mas isso é mais valioso. Você que sabe. Isso aí o cara pode conseguir um lendário por conta disso. É, então... Então, fica bem legal. Fica bem competitivo, vou falar a verdade. Demorou, então. Então é valendo assim, vamos supor. O vencedor pode mandar em qualquer um que perdeu, tá ligado? Qualquer coisa que ele quiser. Pode ser, fechado. A gente tá aqui em 6 pessoas, né? Uhum. Então dá certinho, né? Sim, dá certinho. Dá certinho. Bora dupla. Aí... Não, dupla nada. Não. Dupla nada, tá maluco. Aí tipo, cada um coloca aqui no dropper o item. Já vou colocar o meu aqui já. Beleza, coloquei o meu. Vou montar o meu também. Cada um coloca a sua pokebola aí. Colocou o seu Geocrats? Colocou. Falta alguém. Falta eu. Falta o Drank. Vou botar aqui uma... Vem cá, vem cá. É diferente aí. Cadê? Vai lá, coloca aí. Ah, Dusk Ball. Mas tem como você colocar seu nome, né? Olha o cabeçudo. Ah, mano. Eu não sei botar nome não, mas... É a única. Todo mundo não sabe que é dele. É a única. É a única que não colocou o nome. Tem que ser esse, cara. Beleza. Então... Vamo... Vamo fazer o seguinte. Crinzo. Oi. Eu tenho uns bagulho pra resolver com o Crinzo, galera. Aí tipo, na volta a gente tira esse torneio. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. É. Ô, antes disso, antes disso. Crinzo? Oi. O que? Você tem um negócio do meu Teoc? Caraca, mas você tá devendo todo mundo, mano. Mano, o Crinzo. Meu Deus, mano. Eu não tô devendo, mas é tipo, ajudar. Eu tô ajudando todo mundo. Ele tá me ajudando. Beleza, então, Crinzo. Calma aí. Ele era mais amigão da vizinhança que eu já vi, velho. Olha aí. Conseguiu o meteorite. É, da hora. Mano, o seu Teoc é igual na turnê. Mano, é muito ruim, velho. Mas é igual? É... Carrefour. Carrefour? Nossa. Já deixa no tanque. Ela não aumenta e nem diminui nada, não é? E outra? Sim. Já deixa no tanque já, porque speed dele não vai mudar nada. Pra usar... Eu tô gostando de ser bozinho. Tinha que ser tímido, né? É, não. Pra usar speed... Olha o que o Kratos acabou de fazer aqui. É. Ele tinha que ser pelo menos um time de um Jolly, mano. Uhum. Eu consegui o Metagross também. Mega. Oi, né? Oi, né? Falando nisso... Meu detalhe. Eu não quero ajudar mais ninguém. Eu ajudei o Drunk a pegar um Celebi e um Mega Metagross. Eu ajudei o Crin a pegar um Zeraona. E o Lugar que eu dei pra ele... E a internet também. Meu Deus. Você ajudou, né? Ô, Crinzo. A gente vai te ajudar a pagar a internet. Mas eu também te ajudei, Crin. Você não esquece não, tá? Crazy? Fala aí, Trancão. Tenho tratos a fazer com você. Belebei? O que você falou no final? Então, eu sou do Português, Portugal e... Português, Portugal... Eu manjo falar desse idioma. Celebi. Você tem o Celebi! Pois é. Eu vi que você tem... Se você tem interesse em pegar um Celebi... Porque, gente, caso você não saiba... A gente... No nosso grupo do Discord, tem um chat chamado Pokémons que a gente tem que... Que a gente quer pegar. E isso eu vi que o Crazy quer, então eu peguei. Caraca, mano. Eu gosto desses. Cara, ele é meu Pokémon favorito, tipo grama, sabia? Então, eu vou te dar ele. Não, calma. Mas também não sai assim. O que você quer, cara? Mano... Vou te dar porque você quer, tá ligado? Se você quiser me dar algo em troca, eu tô querendo pegar um Pokémon. Ele tomou um lendário chamado... Zai... Não, né? Zai Gravel. Esqueci. Genespect. Genesect? Isso. Ah, Genesect. Cara, ele é um Pokémon meio difícil, mas eu acho que se eu dou uma tryhardada em uns 3 dias eu consigo. Então. Pode ficar no seu tempo. Sem pressa. Por enquanto, pra não falar aqui, tipo... Pô, você tá me dando lendário e tal. É... Eu vou deixar você com lendário também, velho. Ah, tá bom. Ó, tem... Tem o Entei. E tem o Reatran. Mano, só que o Entei tá mais forte, cara. Não, pode me dar qualquer um, mano. Ó. Não vou usar nenhum no meu time, não. Ó, o Entei, então. Pá, mas pô, mais um lendário, né? Ó. Aí, então, quando você tiver o Genespect, você... Pode ser. Fica tranquilo. Aí, você me devolve, eu te devolvo o seu Entei. Pode ser. Mas é isso, mano. Mas tem outro Pokémon que você quer? Algum elemento, etc? Mano, outro Pokémon que eu quero, não. Tem, não. Mano, você... Agora eu já consegui meu Deox. Ah, sei. Na forma da hora. Ah, vai conseguir, mano. Pô. Você consegue, eu confio. E esse torneio aí, hein? Ah. Valendo o que mesmo? Mano, vai ser valendo um favor, tá ligado? Ah. Tipo, vai ser tipo um mestre mandou. Pô, vou dar um exemplo. Se você ganhou, você vai poder escolher qualquer um da vila que pode expor o torneio pra fazer o que você quiser, tá ligado? De um favor. Vou dar um exemplo. Se você falar assim, ah, vai lá pra mim e faz o Mewtwo. A pessoa vai ter que fazer o Mewtwo. Caramba. É, velho. Que trampo, hein? Não quero ser isso, não. Pô, eu tenho um negócio chamado aqui Vara de Pescar Boa. Isso aqui é o quê? Cara, é pra pescar. Tipo, Pokémon que nem eu peguei... Ó, eu peguei meu Pokémon mais... Mano, esse aqui é um dos Pokémon mais raros de todos. E se liga, eu peguei pescando. Calma, cadê ele? Então, toma isso aqui já que você gosta de pescar aí, ó. Ah, eu tenho um monte, mano. Tipo, eu tenho um monte. Ah? Cara, se você tem noção da minha vida... Pô, precisa de vida sua. Ah. Eu fiquei sabendo sobre informações aí, no caso, os comentários do pessoal, que o Inê tem um Rayquaza. É verdade. E o que é bom contra Rayquaza? Tipo... Gelo, elétrico e dragão. Só que dragão é 880, né? Então, bom. Gelo, elétrico. Mano, eu perdi um Salamence, velho. Você perdeu? É, porque eu tenho três. Então, não. Tá de boa. Não quero, não. O que que acontece? É... Sabe como que... Você sabe algum Pokémon? Mano, eu quero muito pegar Pokémon de Gelo. Gelo, eu recomendo o Mozoime. Esse Pokémon fica... Como é que eu acho isso? Aí... Mano... Lá no Bioma de Gelo, eu tenho a... Ele é lendário, alguma coisa? Não, ele é pseudo-lendário, eu acho. Ó. Eu tenho a pré-evolução dele aqui, ó. Polo Swine. Ele... Ele vira... Sabe aquele Pokémon que tem... Ali não tem um ginásio de Gelo? Aham. Ali na frente? Pode ver que lá em cima tem um Pokémon grandão de Gelo. É ele, o Mozoime. Ele é considerado o nosso Pokémon mais forte do tipo Gelo. Entendi. Então, se eu for no Bioma de Gelo, eu acho ele? Sim, acho. Fácil. Qual que é o nome? É... Bom... É que ele tem várias formas, mas se você ver esse daqui, ó... Você não vai encontrar o Mozoime em si, mas se você ver algo parecido com isso... É a primeira, né? Essa é a segunda, mas tem um que é bem pequenininho que você vai saber. Entendi. Ó. Tá. Qual que é o primeiro nome? Você sabe dele? Mano, eu não lembro o nome. Mas ele é tipo um desse, só que do tamanho de uma formiga. Tá. Vou tentar ir atrás dele então. Sabe uma Coordenada de Gelo? Sim. Você pode passar? Eu vou atrás? Passo. Vou mandar no seu... Manda no Discord. Aham, vou mandar no seu Discord. Pode ser? Beleza. Então, bom. Vê aí. Falou. Falou, falou. Nossa, os caras aqui, os caras aqui. Max? Como assim? Ô, vocês querem batalhar comigo alguém? Algum dos dois? Eu batalho, eu batalho pra testar. Ô, boa. Ô, Crazy. Ai. Você sabe que parada essa Dynamax leva? Nossa. Cara, você vai precisar, eu acho que da pulseira pra evoluir o seu Pokémon para Gigamax. Ah, é Gigantamax? Uhum. Não, é Dynamax o nome. Sim, é o Dynamax. Tem o Dynamax e o... Ah, Dynamax. Dynamax. Ah. Você vai precisar da pulseira. Mas já tem. Mas como é que vê isso aí? Derrotando o boss. Quando você derrota o boss, eu não lembro qual é. É... Pede pra você escolher. Entre o Z-Move, entre os Dynamax ou a Mega Evolução. Mas você... Então se eu escolher o Dynamax, você não possa evoluir o Mega Evolui? Não, vai poder. Mas você vai ter que achar outro desses bosses. Tipo, é... Ah, tá. A chance é um pouco difícil desses aí que te dá a escolha, tá ligado? Mas tem como. Entendi. É normalmente os boss 5. Você falou? Ah, vamos, cara. Vem cá. Qual o nível desses pokémons? Pra você ver. 98, 70, 91, 76, 83, 85. Tá, eu acho que eu vou ter que trocar. Antes deixa eu só fazer um negócio aqui. Meu Deus do céu, mano. Tá, depois eu vejo. Ah, mas é pra pensar que a gente tem uma farm de semente? Sim. E assim... Não sei se já olharam o baú do Breno, mas eu não sei se eles deixam você usar. Mas o baú do Breno tem tipo uns 80 packs de semente. Hum. Sério? É. Porque quando ele descobriu que tinha uma verde na vida... Ah, esse foi pra mim. É, ele fez eu ter se ficar pegando sua mente. Cara, tem um célebre, mano, que eu nunca nem usei. Depois... Depois eu... Tem um célebre? É, eu troquei com o Drunk. Eu dei o ETA pra ele. Sério? Uhum. Você soltou um ETA por um... Por um célebre, sim. Ah, compensa. O célebre tem mais coisa que eu... Ah, eu acho que compensa, velho. Pronto, tô com o meu time. Tô com o seu time? Uhum. Deixa eu ver. Vambora. Eu vou com... Eu tenho que trocar um pokémon do meu time. Eu tenho que tirar... Eu tenho que tirar esses dois pokémon. Eu tenho que tirar esse aqui do meu time e esse aqui. Nossa, ele é bom, Suelo. Eu tenho que tirar esse aqui. Ah, tá com o Gyaradas. Aham. Falando nisso... Mano, na real eu vou guardar. Eu tenho umas presinhas, mas eu vou guardar. Vai. Vai. Pode ir? Ó. Nossa, deu na sorte, então. Eu sempre uso o meu inicial pra batalha. Caraca. Calma. Calma. Nossa. Nossa. Olha esse o Braze aqui. Nossa, agora vai ter uma ser hora que eu vou tomar. Esse Gyaradas foi muito infeliz contra mim, velho. É, agora ia ser a hora. Não tem nem como, é fogo contra água, cara. Não tem nem como. Era muito off aí. Tá, eu tô pensando aqui. Aí não teve nem como, mano. Mano, eu vou usar o Lúcio, mano. Ele é para level alto. Ah, já vem a Lúcia já, mano. Vou usar o Lúcio, mano. Nossa, não deu nada de dano. Me lasquei. Socorro. Nossa, ele bufou. Esse Gyaradas é muito apelão, mano. Nossa, ele bufou, velho. Só acho que o Kano tem um Mega Gyaradas. Nossa. O meu sonho é ter um. É? Só preciso achar uma Mega Pedra. Ah. Caraca. Nossa, agora deu ruim, hein, cara. Nossa, a Lúcia morreu, já era. Agora deu muito ruim. Flygonzera. Toma. Tá, não toma hit kill, Flygon. Fala. Ice Fang, Ice Fang, amigão. Também... Mano, o level conta muito também. Demais. Muito, 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 muito. Vamos. Não toma hit kill. Meu Deus. Cara, eu percebi agora que eu não usei minhas Mega Evolução. Porra. Sério? Aham. Eu tenho. Tem que usar, tem que usar. Olha o ferrinho aí. Vamos ver se tanca. Não, ele tanca. Ele é forte. Acho que você mata... É, boa. Você matou o cara. Você quer testar o Suicune, vambora. Aí ferrou. Beleza. Suicune é bom. Vamos ver. Ah, você bufou também. É, você também. É, bufei. Beleza. Os dois, os dois. Aumentou logo um buff. Vamos lá. Ai. Tancou. Calma. Eu acho que ele tá usando a estratégia, Fih. Você acha que... Nossa. Toma. Toma. Tá. Mano, infelizmente vou ter que usar ele, porque só sobrou ele. Calma. Tem. Ih. Calma aí. Eu não tô conseguindo usar. Ah, deve ter bugado a batalha. Não, já sei. Calma aí. Ué. Pronto. Mas, ó. Eu uso só o mesmo. Pode ser? Pode ser, então. Vou colocar o Suicune de novo. Do jeito que parou. Vai. Toma. Ah, zero a hora. Mas ele não tem ataque, eu acho. Tem sim. Toma. Vamos ver quem ganha. Acho que eu... Uh. Ele é bom. Ele é rápido. Pô, aí você colocou um Pokémon tipo voador, velho. Como é isso? Ele é a evolução do... Nossa, não deu nada. Ah, ele grama, né, velho. Puta aí. Eu esqueci disso. É o Rowlet. Ele é a evolução do Rowlet. É tipo... Nossa. A Lula, né? É. Aí, é. Aí eu perdi, cara. Ele é muito bom. É que eu não tenho esse move dele, mano. Nossa. Eu esqueci de usar minha Mega Evolução, velho. Você acredita? Quer ir de novo? Vamos, vamos, vamos. Z-move é tipo... No... Na Lula, quando eu apresentar, né? Existem umas pedrinhas que tipo deixam o Pokémon com os novos ataques, tá ligado? Ahn. Aí tem esse do Pixelmon também, só que eu não tenho o Z-move desse do Wild. Nossa. É tipo, o Z-move é como se fosse a Mega Evolução de um golpe, tá ligado? É. Vai. Porque aí é só um golpe que tipo é Mega Evolução, tá ligado? Vai. Um, dois, três e pum. Eu sempre começo com o inicial, mano. Ah, pera aí então. Eu sempre... Ah, o cara vai colocar uma de água. É maldade. Vamos, 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 vamos. Ah, tá ligado agora. Não coloquei de água. Ah. Então, beleza. Vamos ao mesmo, vamos ao mesmo. Ai. Meu Deus, calma aí. Aí, agora foi. Aí. Tá, ele é tipo voador, tipo fogo, né mano? Vamos embora. Cara, eu tô pensando qual ataque eu... Acho que depende de você vence, é muito fácil ele. Não sei, porque meu ataque eu dou... Toma. Vence, vence. Tipo voador é fraco contra fogo. É, mas o seu também tem fogo, não tem? Agora... Aí feo. Aí feo. Cara, eu vou tentar pelo menos dar um daninho, né? É, boa, boa, boa. É, pelo menos dar um daninho. Nossa senhora. Passou o cara até comemorando aqui. Agora você vai dar um... Agora você vai dar um... Não, agora eu... Não vence. Calma, senão ainda vai dar um daninho. Até... É, eu vou tentar tirar o máximo de... Eu vou tirar... É, eu tentei tirar o máximo de vida, né? Eu só trago um... Mas nossa, mas nossa batalha dá uma seada. Se os seus pokémon tiver no meu level. É. Aham. Puta, pra ele eu usei o Lúcio, né mano? Level o Lúcio. Calma. Ai, Lúcio. Nossa, agora você tá bufado, né? Aham. Nossa, eu perdi. Tem a chance de ser mato. Só que ele ataca primeiro. E eu errei! Uau, não. Não. Calma. Mano, como é que eu erro, velho? Que vacilo, velho. Nossa, ele errou o ataque, mano. Sabe uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem ver ataque? Hum. Quando vocês forem ver quando vocês forem pegar ataque, tem como vocês veem a precisão do ataque. Eu sempre só pego ataque que é precisão 100%. Eu também, eu também. Esse era 90, cara. Você acredita que eu vou gol de novo? Nossa, velho. Errou. Errou por pouco, mano. Aqui, olha. Vou colocar o Garius de novo pra cá. Tá, eu vou parar com o que eu ia parar, tá ligado? Porque eu já tô com os dois ali. Derrotado. Sem vida. Sem rumo. Ah. Boa. Boa gatinho. Não tem como. Beleza. Cara, ele é tipo dragão, né, velho? Hum. Hum. Nossa, né? Nada de dano. Nossa. Caraca, deu nada de dano, né, pô? Eu tava dando uma bufadinha no meu, né, velho? E não deu bom, não. Nossa. Nossa. Cara, você tá muito pouco. Pior que o Zero One, ele é rapidão, ele ataca muito bem. Tá, agora eu vou usar a Mega Evolução. Uh. Vamos. É, então, cara. Calma. Calma. Não é porque ele Mega Evolução que eu vou morrer. Calma aí. É, com certeza, pô. Você é louco? Você tá muito forte, cara? Pior que tá. O Khan tá muito forte mesmo. Nossa, o Khan tá forte, pô. Cara, é porque... Sabe, mano? O quê? Como assim? É, maninha. Nossa. Bufada, ele tá bufada. Nossa. Eu acho que não ganho. Calma aí. Mano, meu... Espera. Foi aí. Meu Ciccone evoluiu pra ir dar um ataque novo. Nossa, já era, fi. Nossa. Já era, Crinzo. Não, Crinzo não. Crinzo. Calma aí. E... É, já era. Já era. Nossa, que Pokémon apelando aí. Sabe o que é o mais legal do nosso Pokémon? Hum. Todos eles, menos o Gyra do Zubi Sharp e o Ciccone. Eu tô desde o segundo episódio. É? Eu não paro de usar eles. É, eu não paro de usar eles. Os meus eu tô uns tempinho também, tá ligado? Os meus eu tô desde o segundo episódio. Então, tipo... Eu tenho que treinar o meu célebre ainda e treinar esse daqui, ó. O único que eu penso em tirar do time é o B-Sharp e o Swallow, tá ligado? Cara, eu... Eu quero encaixar esse Pokémon aqui no meu time. Mano, se encaixar, sabe? Ele é muito apesso, tá ligado? Sim. Por isso que eu fiz de tudo pra pegar ele. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Quando vocês quiserem usar a semente, eu vou deixar vocês usar. Porque como foi o que eu peguei, o Breno não vai ligar, não. Ele nem vai perceber que sumiu. É mesmo? Vem cá, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Chega aí. Mano, eu quero só ver a farm, mano. Mano, olha isso aqui. Calma. Cadê? Olha aqui, olha nesse pau aqui. Nesse aqui, nesse aqui. Jesus. Tá... Pega. Vou pegar tudo pra mim já, mano. Pega alguns aí, pode pegar. Nossa, o Breno é doido, velho. O Breno falou pra eu pegar tudo isso pra ele. Caraca. Peguei um pack aqui, velho. Eu peguei. Eu tinha pegado muito, mas não tenho. Sabe qual que é o triste? Nenhum pokémon meu tá com uma nature boa. Nem... Mano, os meus são quase todos com nature boa. Mano, eu não tenho nenhum com uma nature decente, assim. Sério? Todos eu tenho que... Eu só tenho ataque forte, mas nature boa eu não tenho, não. Com isso, nem confide a nature do cérebro. Ah, não é tão ruim, não. Mas, assim, o pokémon principal do meu time é o desse do A.L. É o que eu mais quero que fique forte. Cara, olha esse aqui que eu peguei, só que... Eu não sei se eu uso ele, porque senão vai ficar muito pokémon de fogo, ó. Mano, ele é bom pelo que eu sei. Não, ele é muito bom. Mas ele é o quê? Ele é fogo e é foreground? Ele é fogo e... Deixa eu ver. Ground, não é? Ele é fogo e metal. Fogo e metal? Uhum. Mano, eu acho que é bom. É por isso que eu tava usando o ferrinho, tá ligado? Não, acho que é bom. É não, ele é bom. Tem esse daqui também, ó, que eu tava usando aqui. Só que... Bom, eu tenho um pokémon... O Flygon é adamantium, então por isso que eu não tô usando esse, ó. Eu pesquei. Você evolui ele, não precisa? Sim, é, eu pesquei. Mas quando ele evolui, ele é melhor que o Flygon já, mano. Mesmo sendo adamantium? Ah... Talvez, depende de ataque. Aí é ataque, aí sim. Então, porque o outro é adamantium, né, velho? Qual? Ó, o Flygon é adamantium e eu tenho um dratini que eu pesquei, ó. Dratini? Uhum, eu pesquei ele. Vai fazer o Dragonite? Não sei, porque o meu Flygon é adamantium. E também... Então, mas qualquer coisa... É que o Flygon tem mega, né? O Flygon tem mega. Então, acho que a melhor coisa disso é que o Dragonite tem giganta max também. Quer me dar o Dragonite, não? Dratini? Cara, tenho esse daqui que dá pra você troca, ó. Calma aí. Se liga, ó. Esse daqui foi em Raid. Tá, pode ser? Vamos aí. O que você tem aí de Pokémon legal? Ó... Vamos ver. Tem o... Jilgar... Uygar... Tenho o Fafro, o Zanguz, o Zoroark... E o Magmar. Cara, sabe um Pokémon que eu tenho e eu não... Aqui, ó. Olha aqui. Que eu queria muito que ele fosse forte. Ah, um Meow. Cara, você acredita que eu tô upando esse daqui por meme, ó? Calma. Só sei adivinhar, deixa eu ver se é esse meu. É, é esse. Ó o Bravo. Peraí. Toma. Um Pikachu... Mano, tu sabe um Pikachu que é muito forte? É, é o Modeste, não é? O Raichu de Alula, mano. Nossa, o de Alula é, né, véi? O de Alula é forte, mano. É um elétrico bom, tá ligado? Uhum. Pra quem não tem elétrico no time. Que nem, eu tô sem elétrico no meu time. Eu penso em tirar o Gaiden por conta disso, tá ligado? Uhum. Eu já tenho... É, eu tenho o Suicune já, mano. E esse daqui? Eu tenho três desse. Ele fica forte, né? Porra, demais. Porque eu já tenho o Gaiden. Eu já tenho o Suicune. O Suicune não leva o maior, mano? Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí, Kratos, qual você vai querer trocar? Eu quero o... o Dratinho. Não, sim. Sei lá, dá um aí que você acha que seja tão bom e não vai usar. Não, que não seja tão bom e não vai usar. Dá pra ser... E aí, Drancão. Mas tá batando entre si aqui, ó. Quer uma batalha? Ah, eu quero batalhar com vocês. Vamo lá. Vamo lá. Eu nunca batalhei com você, eu acho, mano. É verdade, né? Vamo lá. 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 Eu vou usar o Move Realina aqui, velho. Qual o Dragonite, será? É 60, eu acho. 60? Uhum. 60. Cara, eu vou mudar os ataques do meu Pokémon aqui, Kratos. Calma aí que eu já volto. Beleza. Bom, galera. Eu quero mudar os ataques do meu Celebi. Eu sei que tem um ataque. Por que eu queria o Celebi? Porque o Celebi é um Pokémon em equipe. Ele tem um ataque que, tipo... Vou dar um exemplo. Eu usei na primeira rodada. Pode perder 5 Pokémon, mas ele vai estar ainda usando esse ataque que vai, tipo, dando dano em todos. Em todos, em todos, em todos. Ah, peguei 5 Obusca. Eu nem revi a nature dele também. Nossa, tímido. Ah, mas... Bom, perde ataque físico. Um Pokémon lutador sem ataque físico não dá. Tá. É... Nossa, mano. Minha Sylvia. Eu tenho que evoluir essa Sylvia, velho. Ela vai ficar muito apelona, velho. Mas enfim, galera. O que eu vou mudar? O ataque do Celebi, do Riatran também, né, mano? Porque talvez eu possa usar ele no lugar do Ferrinho. Ah, e eu tenho que mudar. Vocês comentaram muito os nomes, galera. Eu vou mudar já já os nomes dos meus Pokémon, mano. Vou mudar já já. Beleza. Vamos lá. Vem, 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 vem. Calma. Vamos dar primeiro o do Celebi, velho. Recover. Vamos colocar Recover no lugar. Usuário em troca com Pokémon de Party. Recover. Pronto. Recover. Cara, eu já tenho Seeds, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Celebi. Hum, não. Confuso, não. Ai. Uma semente plantada no inimigo e roubo... Vou procurar. Em cada turno. Boa. Pronto. Aí, galera. Safe. Vou pegar só mais um pouquinho aqui. Que como bom, né? Tem a Farma aqui, né, velho? Tem aqui uma Mega Farma aqui. A Farms. Beleza. Mano, eu vou trocar, mano. Eu quero... Velho, vocês estão comentando muito. É isso que eu estou ficando feliz. Outro porque eu estou me divertindo muito em gravar Pixelmon. Pela interação, velho. Vocês estão me dando muitas dicas, velho. E essas dicas eu estou usando realmente do fundo do meu coração, cara. Então isso é muito massa, cara. Vamos pegar aqui agora o Sylveon. Mano, quero pegar um ataque tipo fada que seja forte. O usuário cobra o chão com os pés e todos da neva por cinco turnos. Isso protege o Pokémon no chão. De status... 50. O usuário rouba a energia do alvo com seu beijo. O HP do usuário é restaurado em mais da metade do dano recebido pelo alvo. Hum... O usuário tá... Ah, esse não. Cara, eu quero aprender um ataque tipo fada. Na real, já tem o Moonblast, né, velho? Acho que eu não vou usar mais nada, mano. Nossa, ele aprende do tipo sombrio, mano. O Bite. Mas é físico. Tem que ser um Special. Special... Na maioria é físico. Ah, mano. Eu não vou ver esse daqui agora, não. Depois eu vejo. Vocês comentem aí, beleza? Vamos estar usando aqui. E... Qual eu vou estar... O dano... Ah, do Heatran, né, velho? Deixa eu ver, né? Hum... Qual... Na real, eu tenho que ver qual os ataques ele tem antes, velho. Vamos ver status, movimentos... Earthquake... Ah, eu não preciso do Lava Plume. Hum... Tá, Metal Claw. Tá, eu preciso de um ataque tipo metal. Assim que eu pegar um ataque tipo metal, ele vai ficar bom. Ele vem aqui, não. Mas ele tem aqui, né? Hum... 100%. Tá. Metal Sound. Iron Head. Metal Claw. Pronto. Nice, galera. Beleza, aprendi já vários ataques. Depois eu tenho que trocar também o ataque do Mbappé, galera. Mano, vai ter um torneio e eu quero... O que que eu quero fazer? Evoluir o Sylvan o mais rápido possível do torneio, tá ligado? Eu sei que eu tenho um Pokémon aqui que tá com o Lucky Egg. Eu quero ver qual é esse Pokémon... Ah, já sabia. Nesse Pokémon aqui que tá com o Lucky Egg. Vamos pegar e vamos colocar aqui no Sylvan. Porque ele é o level mais fraco. Eu vou upar... Como eu não preciso mais do Luxury. Bom, já tenho zero a hora. É... Eu vou upar esse Dratine. Beleza? Eu vou upar... Hum... Tá, erra. Esse, esse. Qual mais eu preciso? Um Reatran. Mas no lugar do Mbappé. O Mbappé tá bom, mano. O Lúcio também tá bom. Aí vai ter que ser no lugar do... Ah, não foi mal. O Reatran vai ser no seu lugar. É, galera. Como vai ter o torneio ainda hoje, eu acho que na próxima noite é bom eu upar, velho. Então... Cara, eu vou dar uma upada legal lá em Extreme Hills. Porque... Eu acho que é onde nascem os melhores Pokémon pra eu estar realmente upando a mano. Vamos ver esse Pokémon aqui. Putz, eu preciso de um ataque pro Blaziken. Um ataque tipo lutador melhor. É isso que eu vou fazer. Nossa, eu vou trocar lá. Nossa, eu vou trocar, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu vou trocar muito o ataque aqui, velho. Todo mundo já fez o que tinha pra fazer, já? Já, mais ou menos. Todo mundo usou o Moverliner. Eu usei. Ô! O Lúcio! Que que é isso? É isso? Que que é isso? Nossa. É que eu fui atrás de uma cartana e eu encontrei ela. Para aí, galera. É, olha aí. O cara tá com giratina, velho. Nossa, velho. Ainda bem que nosso segundo acordo tá em troca, né, né? Tipo, da giratina e tal. Aham, com certeza. Tá ligado que ele tá na forma origem dele, né? Sim. É. Dá pra ver só pelos negocinhos ali pretos. Não, detalhe. Ô, Crazy. Que criatura fui eu, tá? Normal ele parece... Não foi. Normal ele parece um... Desgraçado, não foi. Você invocou? Normal ele parece uma girafa, literalmente. Bom, vamos lá tirar nosso PVP? Vamos, vamos. Não, não. Eu posso começar pra ver quem eu vou pegar, que eu tô com medo. Ô, peraí, peraí. Por que a gente não rezava no bagulho maneiro pra ver quem é o primeiro? Não, 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 não. Ah, que batalha de teste, até o tempo disse. É, vai batalhar todo mundo só pra testar. Vai lá, Drake. Desculpa, desculpa, desculpa. Não vem, Ney. Também tô com esse mesmo pensamento. Que vem Ney e Cris na primeira. Ah, meu! Pega o tempo, pega o Cris na primeira. Pega o Cris na primeira. Pega o Cris na segunda. Eu posso fazer o segundo então, vai. Eu peguei. Ufa, não foi eu. Ah, mano. Deixa eu vou terceiro, deixa eu vou terceiro. Ah, não, não, vou curar. É, vai eu, vai eu, vai eu. É, é, vai lá, cara. Sobrou o Cris. Eu peguei. Era pra ser eu. Era eu. Era eu. Você já foi eu, Cris. 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 E aí, Cris. Eu e, sei lá. Que bola. Que bola, mano. Não, eu e o Cris e você contra o Khan. Ah, vamo logo, vai, Khan. Vamo lá, Khan. Vamo lá, Khan. Vamo lá, Khan. Vamo batalhar aqui. Vamo batalhar. Ô, Khan. É o quê? Vai os três juntos ou vai um de cada vez? Não, não. Não, não. Os três ao mesmo tempo. É, os três juntos. Vem, vem, Cris. Vem, Drancão. Cada um pega um canto aí. Cada um pega um canto aí. Pega um cantinho lá aí nesse. Divide essa arena com lá ali, né? Caraca. Beleza. Vamo lá pro caderno canto aqui, Khan. Vem, Drancão. Vai lá, Khan. Tá com o seu. Vai, galera. Tá na minha feromosa. Putz, Khan. Oi. Galera, assim. Já aceitei a minha morte aqui, tá ligado? Ah, quem sabe cê não perca, mano. Não tem nem o que fazer. Já é falando aqui o que eu vou ter que fazer. Aí, ó. Não mata um hit kill. Por que eu tô chorando? Que... Não. Você usou Dragon Dance, mano. Calma aí. Fica suave aí. Poxa. Fica tranquilo. Ah, tá bom. E aí, Crisão. E aí, de boa? De boa, mano? Mais ou menos, né, mano? Eu não sei qual elemento é esse Pokémon. Ai. Carada aí. Mano, qual elemento é ele, por favor? Tá nessa? Nossa, não. Aí não vai dar. Cada vez ele... É, não vai dar. Vou ter que aceitar e bater. Ai, me ferrei. Nossa, boa. Obrigado, Kratos. Acabou meu... Bom, então... Meu ataque mais forte foi embora. Vai. Um, mas esse é bom também. Caraca. Nossa, se eu tivesse usado esse ataque no início, eu teria ganhado muito. Teria mesmo? Beleza. Tá. Pokémon tipo voador. Hum... Tá. Ah... Ah... Já levou ele. Tá. Vamos lá. Tá no ataque primeiro, Kratos. Ah... Não, mano. Aí você usou ataque psíquico, pô? Putz, foi. Errei. É, vou ter que usar também. Nossa. Não, mano. Eu acho que também é esse. É que você tá usando ataque do mesmo elemento que o meu Pokémon é. É porque eu só tenho esses, mano. É sério? Aham. Putz. Ah, agora chegou o bravo, né, mano? Chamei ele. O monstro. Nossa, chegou. Chegou o bravo. Eu não vou dar nada de dano com esse ataque, mas... Nossa, mano. Ah, eu também não. Tá. Beleza. Beleza. Nice, nice, nice. Vê se vai dar aqui. Esse é o monstro. Nossa. Cara, esse Pokémon tanca muito, velho. Ele não ataca também, né? É. Nossa. Ah, tá. Tá aqui. Eu achei que eu tinha esquecido ele, velho. Vamos. O ferrinho. Beleza. 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 Calma. Ah, o cara já chega com uns buffs dele. É, tem que buffar, né? Tem que buffar. Já chega buffando já. Ai. Tá. Nossa, mas ele é muito tanque, velho. E como? Nossa, ele é muito... O seu é... Nossa, tô... Tá... Pô. É. Ah, mas agora você colocou... Bom, eu não vou dar muito dano nele, eu acho. É tipo água. Mano, você vai matar a gente aqui, você pá. Será? Vou usar esse aqui, velho. Vamos ver. Ui. Nossa, não vai... Nem vai... Não vai dar muito dano, não. Sendo bem sincero, se o seu fosse o mesmo level que o meu, não ia dar dano, não. Não, não. Juro. Porque, pô. Seu pokémon é água, velho. Ah, 42. Pô, Kratos. Acabou? Ah, não. Dava 30, Kratos. Você não tem pokémon a level alto, não? Não, cara. Minha única salvação é o Zassi. Era sério mesmo? Sim. Caraca. Ele morreu. Ele morreu. Por esse Lugia. É, não. É que o meu Lugia, mano, meu Lugia é embaçado, velho. Ele é o meu melhor pokémon, mano. Na real, se eu tivesse usado um ataque desde o início, seu Lugia tinha ainda... Sabe como você teria ganhado do Lugia? Hum. Se você seupasse o seu Zoroark. Se ele fosse um level 65, 70, você levava no Lugia. Verdade. É, então. Mas, você passou pra segunda fase, então, boa sorte. Ah, que isso, Kratos. Tamo junto, mano. E boa sorte no torneio também, né? Que isso daqui é uma pré-fase. Vou assistir agora também. É, eu também. Quem ganhou entre vocês dois? Eu ganhei. Você ganhou? Aham. Aham. É, a gente imaginava. Entre o Krinz e o Drunk, bom... Não precisa nem falar, né? É. Não precisa nem falar, né? E bem, entre eu e Nê, logicamente, eu. Ah, foi você, né, Kratos? Sabia, nunca desacreditei. Logicamente eu, mano. Ele não tancou esse aqui. Ele não tancou, ele não tancou. Eu espero que o Krinz não tenha ido trocar de Pokémon, viu, mano? Porque começa a batalha com Pokémon, tem que terminar com o mesmo Pokémon, viu, mano? Sim, eu tô do mesmo. Ah, o Krinz tem muito cara de quem faria isso. Ele tem muito cara de quem faria isso. Ele tem muito cara de quem faria isso. Vai comprar a vida, ele é um... Ele é um problema. Se você quiser, você quer ganhar o Krinz e o Kratos e o Krinz. O Kratos e o Krinz ganhou, é bom? O Krinz ganhou entre o Krinz e o Krinz. Que se a gente vai matar aqui, eu e você. Eu também, eu acho perfeito. Eu e você? Eu acho perfeito, né? Eu acho perfeito, bom que eu analiso. O Krinz já tá no final, então. Bora então. Bora, bora. O Krinz já tá na final? Bora, então. Bora. Você é fraco. Ai, o bizorão é o bizorão. nossa 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 porque eu achei que eu achei que eu achei que se tipo ia matar eu não peguei um pouco que eu não peguei um pouco que eu não posso começar a brincar com a cara né mano tá brincando com a minha cara né mano eu esqueci meu mimiquinho eu usei o ataque errado como que relaxa mas se tu começou agora já era se tu começou com 1 tem que com ele você começou e depois que é parar a batalha mas deveria não vai poder isso não mano nossa não não se dá a não tá comendo o que daqui foi uma rapaz você queria que eu parasse então agora ele ia fazer uma troca rápida nossa nossa eu acho que eu ia e eu quero trazer aqui por botão bom dia ainda não terá dois anos e aí eu quero que eu sei porque eu também tenho idade e aí eu não tenho não tem como eu não tenho quando tá com outro pouquinho pouco colanguei do jeito que eu tô aqui vai Beleza, 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 vai, vai. Ah, agora é ele? É o homem, filho. Puts, ele é chatão, mano. Ele é chato, hein, velho? Chatão? Vai tomar, filho, parecia de ser um otário. Ah, dá o pé. Você usou short dance nele? Uhum. Puts, você tá morto, velho. Não tô, não tô, não tô, não tô, não. Acho que eu tô assim. Puts, esqueci. Você tá morto, mano. Vou na vó, não. Vou na vó, não, família. Vou na vó, não. Uh, nossa. Caraca, é claro que você tá morto, mano. Se eu posso, eu vou lá, aí. Eu aprendi do melhor jeito que não pode ser short dance contra o inimigo, velho. É, velho. Calma aí, calma aí, calma. Já era, cara. Já era, cara. Ninguém teve segundo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tá com medo? Tá com medo, não. Não, não, não. Vamos deixar isso justo. Eu perdi meu Marshadow, eu vou continuar sem ele. Pode ser? Caraca, você vai me humilhar muito. Não, então beleza. Então eu vou dar rio nele. Não, eu prefiro perder de uma forma digna, velho. Não, não, tranquilo. Não, tranquilo. Não gostei disso não, não gostei disso não. Meu Pokémon é tudo média 70, 74, sabe? Ah, sim. Ah, então eu vou achar. Então, então, porra, você jogou essa merda dessa peromosa aí, tipo, lutador grama contra eu, velho. Pelo amor de Deus, tá bom. Sem exato, se eu não ganha. Sem exato, se eu não ganha, falei. Sem quem eu não ganho? Sem exato, se eu não ganha. Fala mesmo. Ah, eu vou tirar tiras com o meu, meu. Eu vou tirar tiras com o meu. Mano, eu tô perdi pro meu Marshadow. Eu não vou tomar mais graça. Você tá morrendo, você tá morrendo, você tá morrendo. Ah, do cima do Marshadow. Ah, vai, vambora, vai. Vamo lá, Crazy. Um, dois, três e... Vai, vou testar. Vai, Crazy. Vai, Crazy. Vou, Crazy. Cara... Não, não, não. Não tô torcendo mais pra esse cara não. O cara tá com o célebre, velho. É o que eu tenho. Nossa, tá... Tá só água, Crazy. Não morreu. Não morreu. Olha lá, Lead Seed. Lead Seed é bom. É, então. É ótimo. Porque o Pokémon que tem 486 de vida, mano. Mano, muita vida, velho. Ele vai poder sugar muita vida pra esse dispositivo. Mano, eu não lembro qual é o elemento dele, velho. Ele é dragão e fantasma. Dragão e fantasma, mano. Se você, mano, se você não tiver um gelo aí, você tá ferrado. Eu não tenho gelo. Eu acho que isso aqui não vai dar nada. Bem, nossa, nossa batalha, você podia ter começado com ele, né? Nossa, nossa batalha? É, é, poderia. Ô, Nê, por que você não quer testar ele comigo? Eu acho que eu ganharia dele. Nossa, ele tem... É porque, assim, tipo, eu tô usando ele e tô testando ataque, velho. Então, tipo, eu acho que não seria tão fácil assim, não, mano. Tá, é que eu não sei quem tá atacando primeiro. Olha, o Amparos. É eu. Olha o Amparos ali. Nossa, nossa. Tem que você dar continuidade aí, por favor, na batalha? Pô, desculpa a demora. Eu tava pensando numa estratégia pra perder. Não, pode desculpar não, velho. Pode desculpar não, mano. Ó, esse aí é bom, hein, mano. Ah, putz, esse aí é ruim. Eu peguei errado, é que eu comecei com esse, mas eu queria ter o Tiranitar aqui. Eu pensei que era o Tiranitar, mano, que você tinha atacado. É, eu queria ter ele. Nossa, Crazy. Mano, você tá... Vamos, gatinho. Oh, eu joguei ataque errado. Putz. Então agora é hora. Vai, vai, tomar. Deu tomar hit e kill. Nossa, mano. Calma. Vai, eu não tenho mais nada. Ô, Crazy. Não, vai eu e Crazy no final, não vai? Nossa. Não, é, você perdeu? A briga foi o terceiro. Não, é, terceiro. Não, segundo, segundo, crato, burrão. É, é verdade. Pera. Cara, não tem o que eu fazer. No segundo lugar, não tem o que eu fazer. Segundo lugar, não faz nada. No primeiro lugar, eu não tenho o que eu fazer, velho. Toma! Então é isso, né, galera? É. Calma aí. Tá, foi justo, foi justo. Boa batalha. Que é isso, hein, Zassian? Que é isso, hein, Zassian? Ah, Crazy, para de chorar, já aconteceu, velho. Para de chorar, já perdeu, já, mano. Deixa eu testar o Giratina, eu quero testar o Giratina. Caraca, cara. Ele é, mano. Aí, tá vendo como é que esses caras são? Mano, eu fui com o meu Pokémon errado e nem reclamei, cara. Deixei o Giratina que tá de fora. Você quer testar? Você quer testar? Eu quero de novo, bora mais um. Olha aqui, ó. Vai ter o torneio e vou na Master Ball, tá? Beleza, beleza. Ô, Crazy, porra aí, tu? Vamos. Bom, então, oxe, calma aí. Eu não falei nem o que eu vou querer. Eu posso escolher um de vocês. Olha só, olha só, olha só. Pensa, pensa. Não escolhe eu, velho. Por favor, tô cansado de fazer coisas para os outros. Eu, o Crazy é o mais interessante aqui. Boa, Crazy. Cadê o Drank e o Crazy? Ah, por que eu, velho? Ó, o Drank tá ali. Eu tô aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pensar certinho, tá? E, assim, eu vou dar um tempo para vocês. Porque logo amanhã é o torneio. Então, eu não quero, tipo, atrasar ninguém para vocês conseguirem jogar de boa. Pra ser justo. E após o torneio, eu designo uma tarefa para uma pessoa. Quem vai escolher a tarefa não vai ser nem eu. Vão ser o pessoal que tá assistindo. Mas, assim, eu já sei uma tarefa que eu quero, tá ligado? E, querendo ou não, ela envolve muito você, Crinzo. Boa, 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 boa. Não, melhor, vai. Eu já vou fazer essa tarefa agora já. Pode ser? Pode. Vai, vai, vai. Joga logo. Qual que é a prenda? Não, é suave. A gente já tem um outro combinado, Crinzo. Você tá ligado lá, daquele cara lá. Sim, sim, sim. Daquele cara lá. E começa com N, né? É, isso mesmo. Esse cara mesmo. Ah, tá, tá. Começa com qual? M? Nada. Esse cara aí mesmo. Ah, parece um Miau, né, velho? Ah, tá. Eu vou capturar, então, pra tu liga pra mim, beleza. Não, 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 não. Não é isso que eu ia dizer, não, velho. Ah, tá. Ah, tá. Eu poderia, assim, pedir uma outra forma dele pra você. Nossa. Nossa, tá ferrado. Caraca. Nossa, tá ferrado. Você vai fazer, você vai fazer. Eu tenho que pegar o outro também? Não é, você vai ter que ir atrás pra mim de pegar. Vai, vamos após o torneio. Após o torneio a gente conversa. Mas só tô dando um spoiler, mais ou menos. Ó, já até sei. É, é algo relacionado a X, né? É a X. É. Eu gostei da ideia, né? Eu gostei da ideia. Eu posso fazer também. Não, mas depois a gente conversa sobre isso aí. Vamos esperar o torneio passar, demorou? Beleza, beleza. Foi bacana batalhar contra vocês, pessoal. Ah, eu fiz. Você vai pegar dois. E outra coisa. O quê? Um pra ele e um pra mim. Um pra mim também, então é três. E outro, eu não quero não falar nada, mas acho que eu ganhei de você fácil. Ele perdeu isso aí, eu falando isso. Você é muito engraçado, Cris. Você é a melhor pessoa, Cris. O usar, Sandro, ele é muito roubado. Eu vou te fazer aquele favor lá e vou atrás de achar aquele negócio lá pra você. Valeu, obrigado. Eu vou atrás do meu papelzinho, tá? Meu papelzinho, não sei se você sabe qual é. O torneio Pokémon é amanhã, né? É, amanhã. Ah, então eu vou ter que upar, velho. Eu também, velho. É, eu vou ter que ir atrás de um certo Pokémon, hein? Ah, se alguém precisar de ajuda depois, eu posso ajudar. Meus Pokémon tá tudo sem se matar meus Pokémon. Eu preciso, né? Ah, eu quero, preciso. Não, como todo mundo vai precisar da ajuda do Ineo, Cris, você me ajuda que seus Pokémon é level alto também, velho. Bom, beleza. Depois eu vou primeiro tentar pegar o item que eu tinha prometido pro Cris que eu ajudar ele e depois eu ajudo vocês, fechou? Beleza, brigadão aí. Falou. É, nois. E aí, Cris? Já falou com você, Cris. Quer uma batalha rapidinho? Eu não vi como é que batalha é pra você. Cara, você vai ganhar, velho. Você só... Tá bom, mas... Tá, eu tenho... É que eu quero opar minha feromosa. Eu tô quase level 100. Tá, tá bom. Pode ser, então. É, tá. Vai lá, vai lá, vai lá. Qual o elemento ela é? Ela é... Ela é... Inset e lutador. Ah, Inset e lutador. Ah, você vai dar hit kill, eu acho. Não vou não, vou não, vou não. Ela é pra eu começar com o cérebro. O teu pode dar no... Não, o seu poderia dar hit kill, meu. Até porque o seu é voador. Não, é. Mas eu não tenho ataque ao voador. O voador é forte. Aí, ó. Matou. Pô, foi mal, mano. Não, achei que ele ia dar dono. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Agora eu quero testar esse monstro aqui. Pode fazer a batalha sério? Sério, seríssimo. Tá, mas eu vou perder mesmo isso tudo sério. Beleza. Aí, crazy. Olha o hit kill. Deixa eu botar uma parada aqui. Deixa eu botar uma parada aqui, deixa eu baixo. Pokémon que eu quero pegar, você vai me ajudar ele. Ajuda, com certeza. Aí a gente vai ter que ir na Ultra Beast. É um pokémon, se eu pegar e ele tiver com uma certa Netry, ele vai ser um pokémon mais rápido que aquela bosta de Zan Sanduini. Certo. Sabe qual pokémon que eu tô falando? Cara, eu acho que é a evolução do Poipoli, né? Não, não, não. Bem longe. Vou te dar uma dica. Começa com K. De Cartana. Ah, Cartana. Você vai pegar Cartana mesmo? Eu te ajudo, pô. Eu já tinha perdido uma. E eu vou ter que pegar outra agora. Eu te ajudo. Nossa, que bosta de Zan Sanduini, mano. Na moral, mas é... Zan Sanduini é embaçado, né, mano? Eu fui... Não, não. Eu fui massacrado, mano. Eu fui massacrado. Isso pra mim, pra mim que fica 24 horas, isso é uma vergonha. Ah, mano. É que o Zan Sanduini é embaçado. Cara, você bugou a batalha, Krizo. Mas você ia ganhar, só tinha o pokémon. Bugou. Ah, só tinha? Ah, beleza. Você ia ganhar. Sai aí da batalha. Eu não consigo sair. Ixi. Sério? Pera aí. Aí, isso aí. Pronto. Aí, boa. Você ia ganhar, só sobrou o Taranitar. E outra coisa, eu vou te falar uma parada. Eu achei o tempo do Articuno. Achou o tempo do Articuno? Sim. Talvez eu possa mostrar pra você, mas eu tenho que ter minha cartão até amanhã. Tá, vamos fazer assim. Eu te ajudo com a cartão e se eu conseguir te ajudar, você me ajuda com o Articuno. Eu ajudo o pokémon e eu ajudo a pegar o Articuno. Pode ser, então? Até amanhã, então, Krizo. Pode ser. Até amanhã, não. Até mais tarde, porque hoje não é madruga, Fih. É, hoje não é madruga. Hoje não é madruga. Hoje não é madruga. Vai, meu coitinho. Daqui a pouco eu te amo. Demorou. Ai, galera. Mano, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o botão de gostei, beleza? Foi um vídeo muito divertido. Eu me diverti muito gravando. Acho que vocês conseguirem ver. Eu tô sorrindo muito hoje. Porque, mano, eu tô realmente gostando de Pixelmon. Então, muito obrigado a todos. Deixa o like. Se inscreve-se no canal. Compartilha o canal, beleza? Pra gente chegar a 50 mil inscritos até o meu aniversário, que é em julho. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, galerinha. 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 Obrigado.